Oi pessoal, como eu falei, eu ia mostrar pra vocês sobre meu cotidiano, né? Então eu vou mostrar pra vocês meus pássaros. Eu já mostrei a caixa de abelha, eu vou mostrar também minhas abelhas, sem ferrão. Esse aqui é o casal de Opaleno e Lutino. São agaforres, certo? São lindos demais. Esse é o meu casal mais lindo. São todos mansinhos, criados na papa, viu? Todos mansinhos, criados na papa desde pequenininho. É um casal. O macho, esse aqui é o macho. Tem um pouco mais de verde nas costas. São muito agitados, né? Agaporn é um animalzinho muito agitado. Vamos descer aqui eles. Vamos descer. Tá? Descer pra garola. E ó, tá lá. Encarna nem antes. Eu tentando engalope-se, depois eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu também vou... Esse espássaro aqui, eu criei na papa, eu mesmo que enfile a papa deles, tá certo? O ingrediente. Então eu fiz uma mistura, que depois eu vou passar a receita pra vocês no canal. Mas mais na frente, né? Eu também vou criar filhotes, quero mostrar pra vocês como é que cria. Vou ensinar a fazer a seringazinha pra alimentar, né? Com a sondazinha. Então eu vou aí tudo pra ensinar a vocês. Esse aqui é meu casal lindo. Já o Palino do Tima. Tudo na papa. Esse aqui, como eu disse, esse aqui já produziu. Esse aqui. Já tem dois filhotes deles. Mas eu cruzei ele com a fêmea comum. Depois eu vou mostrar também no vídeo. Outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. Que é a chiclete, que eu chamo. E esse aqui ainda não produziu, mas essa é uma fêmea. Já tenho certeza já que é uma fêmea. E eu vou cruzar ela também com ele. Mas ela não tá ainda na idade de cruzar. Então, você vê é linda. O olho vermelho, Linda demais, né? Muito linda mesmo. E é isso, pessoal. Depois eu vou mostrar os outros passos. Eu tenho um H-Porn azul. Eu tenho um H-Porn verde. Eu tenho os Opalino. Os pais deles aqui que são verdes, tá certo? E vou mostrar a Galopsita. E ensinar a vocês como é que cria filhote. No momento não tá tendo filhote. Mas assim que nascer filhote, eu vou mostrar como é que cria, viu? Eu vou mostrar como é que cria filhote.